Olá pessoal, eu sou Amanda Monteiro e nesse vídeo eu trago o passo a passo de mais um convite, mais um pedido atendido. Aqui temos uma playlist no canal, só com tutorial de convite, o link tá aqui na descrição. Se você não encontrar o seu tema e quer que eu faça um passo a passo, é só deixar aqui nos comentários, que eu incluo na lista que eu estou atendendo na ordem, tá bom? Esse é o tema Sonic, é um convite simples, bem fácil de fazer e fica muito bonito. E você pode fazer esse convite usando apenas o seu celular, através do aplicativo Canva. Já deixa o seu like nesse vídeo, quem está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vindo, se inscreve no canal e vamos começar. Vamos abrir o aplicativo Canva. Aqui temos algumas opções, vamos ficar com essa aqui, a história do Instagram, porque ele vai ficar no formato bom para você enviar pelo WhatsApp. Criar design em branco. Você pode empurrar para baixo essa telinha de templates ou ir direto em galeria para buscar o fundo. Porque alguns materiais que vão compor esse convite não estão disponíveis no Canva, eu trouxe de fora. Mas não se preocupe, porque eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram. E se você não tem Telegram, é só me chamar no direct que eu faço o envio, tá bom? O link do meu canal do Telegram e do meu perfil do Instagram estão na descrição desse vídeo. Então, vamos começar fazendo o fundo do nosso convite. Eu vou até a galeria, sinal de mais. Galeria. Eu peguei aqui esse fundo que eu trouxe de fora do Canva. Vamos girar aqui. Ah, quem tem dúvida sobre girar elementos, é aqui que a gente vem para girar, tá bom? Nessas duas satinhas aqui, olha, formando um círculo aqui, um movimento de rotação. Vamos girar e vamos ajustar. Ajustar, aumentar aqui, até cobrir toda a área onde nós vamos trabalhar. Você também pode baixar seus próprios elementos em bancos de imagens ou até mesmo no Google. E agora nós vamos em elementos, sinal de mais. Elementos. E aqui em linhas e formas, vamos pegar esse primeiro quadrado. Geralmente ele já aparece aqui, mas se ele não aparecer, você clica em ver tudo, que ele vai aparecer, tá? Vamos clicar aqui nele. Aqui ele já vem na cor que eu quero. Mas se ele vier numa outra cor, você vai vir aqui em cor e vai mudar, olha. Eu vou te mostrar o código da cor. O código é esse aqui. Se a cor do quadrado vier diferente, claro, que vai ter outro código. Aí você clica em cima e põe esse código que eu mostrei, tá bom? Dá um print na tela, dá um pause aí para você anotar o código. E vamos continuar. Aqui também vamos ajustar. Muito bem. Agora a gente vai aqui embaixo arrastar para o lado, até aparecer aqui a transparência. Vamos clicar. E vamos aplicar uma transparência que eu vou deixar em 55. Que é para o texto, com as informações do convite, poder sobressair. Prontinho. Agora vamos pegar mais um elemento. Esse elemento também eu vou trazer de fora do Canva. Vamos lá na galeria. É esse aqui o elemento. Vamos centralizar. Tá vendo aqui a linha rosa? Isso é para mostrar que o elemento está no centro, tá? Então se ele estiver aqui para o lado, você vem trazendo ele até a linha rosa aparecer. Vou trazer aqui para cima e vamos aumentar. Aumenta mais. Tá bom, ó. Centralizei aqui. Aqui tá bom. Agora vamos colocar o nome. Sinal de mais. Texto. Inserir um título. Aqui eu vou deixar em caixa alta. E vamos colocar o nome. E aqui em fonte, nós vamos mudar a fonte. Eu vou deixar nessa fonte aqui, olha. Dá um print aí, ou um pause, para você poder anotar essa fonte. Você também pode, lógico, escolher alguma outra fonte da sua preferência. Vamos mudar a cor. Olha, aqui eu arrastei para o lado. Vou vir aqui em cor. E eu vou deixar nesse tom aqui de amarelo, olha. Vou mostrar aqui o código. É esse aqui. Eu vou trazer esse nome para cá. Vamos aumentar um pouquinho. Acho que é assim, tá bom. Vamos centralizar. Agora, com o nome selecionado, vamos vir aqui em efeitos. Vamos arrastar até chegar a essa opção aqui, olha. Contorno. Vamos clicar nessa opção. Vamos clicar novamente. Aqui vamos mudar a cor. Vou deixar nesse azul aqui. E vamos aumentar a espessura. Olha, que é para o nome sobressair. Você vai controlando aqui até ficar do jeito que você quer. Mas não deixe de aumentar a espessura do contorno. Porque assim o nome fica bem destacado. Agora, ainda em efeitos, vamos mudar aqui embaixo. Pode ver que aqui está marcado o estilo. Nós vamos marcar a forma. Em seguida, vamos marcar essa aqui, olha. Curvar. Vamos clicar novamente. E aqui nós vamos controlar a curvatura. É uma leve curvatura, tá? Só mesmo para acompanhar essa faixa. Prontinho, olha. É uma curvaturazinha bem leve, tá? Agora, vamos voltar lá em texto para colocar a idade. Prontinho. Vamos diminuir um pouco. E posicionar aqui embaixo. Agora, vamos começar a duplicar, que é para a gente não precisar ir lá em texto toda hora. Olha, vou selecionar aqui a cidade. Vamos ver aqui em duplicar. Agora, a gente vem aqui em editar. Eu vou colocar uma frase. Você pode colocar a mesma frase no seu convite ou alguma outra de sua preferência. Agora, vamos mudar a cor. Eu vou vir aqui em cor. E vou deixar branco. Vamos diminuir. E aqui, eu vou puxar nesse tracinho aqui, olha, do lado. Assim tá bom. Vou posicionar aqui. Vou posicionar aqui. A fonte é essa mesmo. A mesma fonte do nome da idade. Agora, vamos colocar a data e o horário. Aqui, a gente pode duplicar, porque vamos usar a mesma fonte. Editar. Deixar aqui. Aqui, vamos duplicar de novo. Editar. Aqui, a gente aumenta um pouquinho e deixa aqui. Vamos duplicar. Editar. E vamos colocar o mês. Aqui, eu diminuí e vou posicionar aqui embaixo. Muito bem. Agora, vamos duplicar. Continuar duplicando, editando. Vamos colocar o horário. Vou deixar aqui. Agora, vamos duplicar aqui esse dia. Editar. Colocar o horário. Trazer pra cá. E agora, vamos duplicar aqui também. A mesma coisa, tá? Editar. Desse jeito. Esse horas aqui, podemos até aumentar um pouquinho. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Que é pra ficar mais certinho aqui. Agora, vamos lá em linhas e formas novamente. Sinal de mais. Elementos. Aqui já está em linhas e formas. Vamos pegar aqui essa linha pontilhada. Aqui ela já tá branquinha, tá? Mas se não vier, você vai ver aqui em cor da linha e vai mudar pra branco. Agora, deixa eu dar um zoom aqui pra facilitar. Vamos girar. E posicionar aqui, olha. Entre o dia e o horário. Vamos diminuir ela mais um pouquinho. Pronto. Melhorou. Agora, aqui embaixo, vamos colocar o local. Vamos duplicar aqui essa frase. Editar. Eu tô fazendo aqui fictício. Você vai colocar tudo de acordo com as informações do seu evento. Vamos deixar aqui. Esse aqui, nós vamos mudar a cor. Tá bom? Vou botar no amarelo da mesma cor aqui do nome da idade. Vamos duplicar. Editar. E você vai colocar o endereço do seu evento. Olha, você vai colocar o endereço. Vai ficar desse jeito aqui, com essa fonte. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui em formato. E vamos marcar essa opção aqui, tá? E vamos vir aqui também em espaçamento. E diminuir o espaçamento entre as linhas. Acho que assim tá bom. E vamos posicionar aqui embaixo do local. Agora, é hora de dar aquela última olhadinha. Ver o que tem que fazer de ajuste. O que tem que aumentar, diminuir. O que precisa reposicionar. E aquilo que eu sempre aconselho quando eu ensino a fazer alguma arte. Quando você terminar todos os ajustes, fecha o Canva. Volta uma hora depois. E olha novamente. Porque acontece de alguma coisa passar despercebida. Alguma coisa que parece na hora que tá legal, mas na verdade não está. Passa despercebida. E só depois de um tempo que a nossa vista desacostumou um pouquinho, vamos dizer assim, né? Com a arte que estamos fazendo. É que nós vamos perceber aquela parte que não ficou legal. Então, façam isso, tá bom? Aqui eu fiz os ajustes necessários. E olha como ele ficou bem bonito. Simples e lindo. Super fácil de fazer. Usando apenas o seu celular. Você consegue fazer esse convite e todos os outros que eu já ensinei aqui no canal. E se restou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu te respondo. Lembrando que os elementos estão disponíveis no meu canal do Telegram. Se você não tem Telegram, me chama no direct. E eu te convido também a me seguir nas outras redes sociais e conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Todos os links estão na descrição desse vídeo. E agora eu vou mostrar como você faz para salvar o seu convite. Você vai vir nas setinhas aqui em cima. Nessa setinha apontada para baixo, ele já vai ser salvo no seu dispositivo em PNG, que é o que eu recomendo. Se você for enviar ou postar nas redes sociais. E você pode vir também nessa setinha apontada para cima. Teremos aqui algumas opções. Se você vier em baixar, poderá aqui escolher em qual formato você quer baixar o seu trabalho. Caso você queira imprimir e entregar pessoalmente aos seus convidados, então o indicado é o PDF para impressão. E antes de encerrar, eu quero te falar que se você quiser dar aquela turbinada no seu Canva gratuito, eu tenho um pack com mais de 2 mil adesivos digitais, mais wallpapers, eles estão lindíssimos, ainda tem bônus. O link para você adquirir está na descrição e também no comentário fixo no topo. E com esses adesivos, você também vai poder criar stories lindos e irresistíveis. E pode utilizar em qualquer arte que você fizer. E se você também quiser conhecer o meu pacote de templates premium, para deixar o seu perfil lindíssimo, o link também está na descrição, tá bom? Então é isso pessoal, foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que você aproveite bastante mais esse conteúdo daqui do canal. Que não é só convite, dá uma olhadinha nos vídeos do canal que você vai aprender a fazer muita coisa. Aproveite bastante, fique com Deus e nos vemos nos próximos vídeos.